E pode chegar mais aqui no palco para essa batalha, Rios vs HW, Rios vs HW, Rios lá, Rios lá, HW aqui, Paroímpas, senhores. Bora chegando aqui na frente, rapaziada, bora fazer barulho, a última batalha da semifinal, certo rapaziada? A gente já tá chegando aí na definição aí do nosso representante BH, então bora ficar esperto. Quem que vai começar? MC Rios, MC Rios está à minha esquerda, DJ Omar, vem que vem, vem que tens. Mata esse cara no trap, 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 mata esse cara no trap. Aí meu mano, eu te respeito, cê é meu irmão, então façamos assim Só que já o fatídico o dinheiro que o Abel vai matar o Caim Cê é meu irmãozinho, é sério eu vou te dizer Eu te vi crescer, então essa surra vai doer mais em mim do que vai em você Por isso que eu vou dizer, essa parada que eu tô nesse baque Então me encara, é o olhar da penitência como eu falei Aguentou o baque, eu tô pronto pra ataque Essa parada eu miri a tiro, vários falaram que era o baque Tô lagrando, mas minha força é doir o tiro, você não entendeu Essa aqui é a parada, por isso eu conselho Eu não tô com cabelo, mano eu tô com um olho vermelho Você tá com um olho de sangue, só que eu rimo até amanhã Mas você não prevê a minha rimaneza e você usa assim o Sharingan É o que eu tô te dizendo, é cegar a parada Quebre a sua clavícula, então bota mano, sua levada tá ridícula Vou indicular esse MC aqui de perdedor Por isso que eu falo que eu quebro a clavícula Então mano, é o ponto final da sua vida, Sharingan ponto e vírgula HW volta Rapaziada, rapaziada, isso aqui é uma semifinal, certo? E como que vocês tão tudo espalhado aí, pode vir rapaziada Bora chegar, bora chegar aqui na frente rapaziada Bora fazer barulho Aê, vou puxar um grita pra vocês responderem É assim, é assim, é assim, é assim, ó E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Você me viu crescer, isso é verdade sim HW mostra sempre habilidade, eu sei Que deu pra interpretar Que esse cara vai me matar Você pode até me matar Nasce o menor revoltado aqui pra me vingar E você não sabe como é que é Que HW foi assim Ele tá de Sharingan nessa sessão Ele vai perder pra mim na sessão Chão, tô fazendo improvisação O meu olho vermelho aqui é o do Ciclope Jogando a tua cabeça no chão Pode vir, ô caralho, pode pá Eu tô no jogo, eu tô pronto pra matar Você me viu crescer, realmente Agora aqui já se espante É Pokémon, eu pareço pequeno Mas olha o currículo, eu sou gigante Isso que é rimar na praça HW vai rimando Mostrando o que é que dá disfarça Você me viu crescer, por isso pode crer Eu te mando pra tua escola Que hoje tu vai aprender Vem, caralho Vem, 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 vem Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap De novo, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Eu falei que era o Ciclope, isso é comum Esse cara veio, ele veio de zum, zum, zum Eu sou o Ciclope com a fusão do cante E hoje na sua cara vai seu click, clack, bum Ô Cê não sabe, na moral, rimando instrumental Yeah, yeah Como funciona agora aqui, esse voçal Eu sou relâmpago McQueen Aqui na moral, nessa pista te atopelei Porque é 95, meu overall Cê não tá entendendo, não Tô batendo na improvisação Esse cara, ele tá achando Por isso que agora já compensa O que ganha batalha nessa ideologia É rim e presença E isso você não tá dando Por isso que agora na amarelo Eu que fico triste por você Por eu estar te ganhando de 2 a 0 Isso que é pra entender Por isso que aqui na moral Cê vai tomar um pau e a favela no nacional Rios volta Solta aqui, solta DJ Léo E mata ele Mata ele E mata ele Mata ele E mata ele Mata ele Tá tudo bem Cê falou que cê é gigante Cê vai passar mal Mano, eu sou tão gigante Que a porra do Ibereste Minha é só mais um degrau Mano, cê não é nada Cê tá ligado que eu tô na fé Eu tenho um sol O sol No meu pé Cê não entendeu como é Vai perder para esse trilho Sabe que eu faço assim Vai nascer um menor revoltado Quanta geração da sua família Vai perder pra mim Me fala aí Cê tá ligado Sabe que é só comum Você é o primeiro E ao mesmo tempo Você é só mais um Falou de presença Cê tá ligado que esse aqui é o clima É o clima Mas prejuízo não é nada Quando o assunto é que se trata de rima Cê entendeu como é que é Por isso eu mando pro inferno Você pode até se expressar Só que o meu grito é interno O seu grito é eterno E é de desespero Então pode negar Pode reciclar Sem evitar Deve ficar quietinho no enterro Muito barulho pra essa batalha aí Salve de palmas família Vai barulha aí família Batalha na praça Duelo nacional de MC Vamos lá Vamos lá Vamos lá É todo mundo mesmo? Ei 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 Da hora Da hora Da hora Vou considerar Vou considerar o de vocês Já é família Vou considerar o de vocês Por vocês Terceiro round Jurados Em Três Dois Um Terceiro round Terceiro round Na casa Terceiro round É bate e volta Quem que vai começar? HW começa Rios Responde Solta que solta DJ Omar Vem que vem Dois MCs vão cair no bang bang O que vocês querem ver? Dois MCs vão cair no bang bang O que vocês querem ver? Uou 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 Aê Uou E mais em três Dois Uno Eu vou dizer como é que tá ficando isso Esse cara veio Não honrou o compromisso Mata minha geração Não, não, não No desespero Eu te enganei Porque eu te matei primeiro Pode parecer a parada O HW veio fazendo de improvisada Aê Eu faço de improvisação na sua cara Olha aqui Te apresento meu oitão Cadê? Não tô vendo nada Eu só tô vendo um moleque que é piada Essa aqui é a parada Eu tô pronto pro bang Eu durmo no cachorro Porque eu sou um vampiro E eu tô com sede de sangue Bom, vem pra cima Cê acha mesmo que você tem presença na rima? E eu vou te explicar Que eu tô no improvisado É quatro versos Quatro plantes que te deixam ofuscado Mas aê Ele tá no cachorro Porque ele é vampiro E logo ele É um assassino Isso é caldeirão Todo canto da esquina Isso daqui é a praça É a rua sem saída É a rua sem saída Mas essa aqui é a parada Que agora eu tô na sede Como eu falei Eu vou quebrar sua cara Quando eu tava lá no labirinto Eu quebrei as paredes Então quebra Eu quero ver que é pra agora Sabe que isso aqui não é labora Na improvisação Você aqui é um cuzão Tô quebrando sua cara Só contar com o microfone na mão Com o microfone na mão Mas tá tudo bem Você vai tomar um pau Sabe qual é a diferença? Cê quer quebrar minha cara? Eu só quebrei tua esperança De pensar no nacional Vai quebrar minha esperança Eu sigo na parada Pode quebrar que verde Essa aqui é a parada Nesse argumento Eu mando discernimento Porque verde é esperança O vermelho é do sangramento Vermelho é do sangramento Tá tudo bem Agora é ideologia Já que é festa de cores Eu mando ideologia Vermelho é do sangue Amarelo dá sua covardia Só força Bora que bora Aí família Muito barulho para essa batalha Só força Vamos lá HW Olha pra lá Rios Olha pra plateia Jurados podem registrar os seus votos Tá registrado? Vamos lá Só força Deus abençoe a nós Vamos lá Quem vota Na minha direita Em HW Mão pra cima e barulho Quem vota Na minha esquerda Em Rios Mão pra cima e barulho Beleza Só pra confirmar Só mão pro Rios Baixou Só mão pro HW Um voto HW Jurados em Três Dois Um HW Está na final Família E vamos pra final A final é o final Pode chegar Fáb���a's Fábio crição e currou O que é isso?